Noé e o óleo de Hanukkah Essa história eu ouvi do Raham David Horodowicz algum tempo atrás. Quando a pombinha chegou com o ramo de oliva para Noé, Noé pegou a azeitona que estava lá, esmagou e fez um potinho. Esse potinho com azeite deu de presente para Shem, o filho dele, porque ele ia ser Coen, ele ia ser um sacerdote. Shem resolveu pegar esse potinho e deu de presente para Avraham, avô dele. Avraham passou esse potinho com azeite para Yaakov. Foi um dos potinhos que Yaakov encontrou quando ele voltou para pegar os potinhos dele. Yaakov achou por bem esconder esse potinho com azeite. E ele foi encontrado centenas de séculos depois pelos macabeus para acender, amenorar e iluminar o mundo. Então acenda a sua própria luz nesse planeta, porque ele precisa de você. Lembre-se que é Hashem, Deus, quem te dá a energia para prosperar. E aí E aí E aí E aí